O que é isso? 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 Ah, meu Deus Ah, vai tomar no cu O que é isso? 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 Ah, eu vim pro the floor Ah, dá. 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 Oh, não passa isso comigo, controle. A famosa paradinha do Datsopress. Ah, eu vou lá mais, né? Iiih! 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 mais uns três mais dois e ele morre é ah bem que loucura agora e aí 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 Amém.